O que é que eu estou a fazer, meu? Qual é que eu estou a fazer? Um boneco é virgem, mano. O que é que eu estou a fazer? 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 O que é que eu estou a fazer, morcão? O que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer?